4040 Alô Pedro Campos 4040 Tamo junto tá pegado hein Pedro Campos pra mudar baby 4040 Pra melhorar baby 4040 Ô tamo junto tá pegado com Pedro eu vou fechar Ele é da juventude e vai nos representar Eu tenho certeza ele é meu candidato Pra deputado federal é Pedro Campos Pedro meu amor de Pernambuco todinho Dele que eu gosto e apoio com carinho Não gosto pra mudar baby 4040 Pra melhorar baby 4040 Pedro meu amor de Pernambuco todinho Dele que eu gosto e apoio com carinho Não gosto pra mudar baby 4040 Pra melhorar baby 4040 Tá fechado com toda a região Pedro Campos é a solução É o Pedrinho, é o Pedrinho O povo todo canta assim É o Pedrinho, é o Pedrinho O povo todo canta assim É o Pedrinho, é o Pedrinho Pedro meu amor de Pernambuco todinho É o Pedrinho, é o Pedrinho Não vou buscar mudar, bebê Pedro Campos Vou melhorar, bebê Pedro, meu amor, de Pernambuco todinho É dele que eu gosto e apoio com carinho Não vou buscar mudar, bebê Pedro Campos Vou melhorar, bebê Esse é meu candidato pra deputado federal 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 Vem assim, ó Eu tamo junto, tá pegado com Pedro, eu vou fechar Ele é da juventude e vai nos representar Eu tenho certeza, ele é meu candidato pra deputado federal É Pedro Campos Pedro, meu amor, de Pernambuco todinho É dele que eu gosto e apoio com carinho Não vou buscar mudar, bebê Pedro Campos Vou melhorar, bebê 40, 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 40 Tá fechado com toda a regioão Pedro Campos é a solução É o Pedrinho, é o Pedrinho O povo todo canta assim É o Pedrinho, é o Pedrinho O povo todo canta assim É o Pedrinho, é o Pedrinho Pedro, meu amor, de Pernambuco todinho É dele que eu gosto e apoio com carinho Pedro Campos, pra mudar, baby Pedro Campos, pra melhorar, baby Pedro, meu amor, de Pernambuco todinho É dele que eu gosto e apoio com carinho Pedro Campos, pra melhorar, bebê 4040, esse é meu candidato pra deputado federal 4040, 4040, 4040, 4040, 4040 Pedro Campos, Pedro Campos